E aí, gente, tudo bem? Bom, eu vou falar então sobre a tablatura. A tablatura é uma escrita muito comum nos instrumentos de corda, principalmente os instrumentos de corda que tenham traste. O que são os trastes? Trastes são essas divisórias aqui que a gente tem no braço do violão. Cada um desses espaços a gente considera uma casa. Então, primeira casa, segunda e assim por diante. A tablatura, ela representa com essas linhas horizontais aqui, cada uma das cordas do violão. A linha mais aguda, a linha mais alta, representa a corda mais aguda do violão, que é essa aqui de baixo. E aí, conforme a gente vai descendo as linhas, né? Então, a primeira linha é mais aguda, a segunda é a segunda corda do violão, a terceira linha é a terceira corda e assim por diante, até a gente chegar na sexta corda, certo? Conforme vão aparecendo números nessas linhas, representam que você deve tocar o número indicado na casa referente a essa corda. Ou seja, se aparecer o número 3 na primeira linha, né? A linha mais aguda, quer dizer que você deve tocar na casa 3. Então, eu conto 1, 2, 3, vem aqui e toca. Aperto com essa mão e puxo com essa, né? Se aparecerem várias vezes, eu devo tocar várias vezes nessa corda, conforme estiver escrito. A gente lê a tablatura como a gente lê texto, da esquerda para a direita, certo? Se aparecer o número 0 nessas linhas, quer dizer o quê? Na verdade, quer dizer que você deve tocar essa corda sem pressionar nenhuma das casas. Você deve tocá-la solta. Então, por exemplo, se aparecer na terceira linha o número 0, você deve tocar na terceira corda o número 0. Solta, né? Jorge, para dar um exemplo de como tocar e de como ler esse tipo de escrita, né? A tablatura, eu vou usar a música Minha Canção, que é do Chico Buarque. Opa, peraí! Mas antes da gente começar a praticar a leitura de tablatura, eu vou dar uma dica que é muito interessante sobre essa música, Minha Canção. Então, nessa música, cada uma das frases é tocada com uma nota. E a nota que é tocada, ela aparece sempre na primeira sílaba de cada frase. Então, se você olhar, por exemplo, a primeira frase da música é Dorme a cidade... E a primeira sílaba é dó. A próxima frase é E a gente canta e toca a primeira sílaba, que é a nota ré. E assim por diante, cada uma das frases vai indicando a nota que a gente deve cantar. Então, ele passa por todas as sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Isso é bem interessante. E aí, muita gente me pergunta, da onde veio o nome das notas musicais? Dó, ré, mi e tal. Veio, na verdade, de uma missa de São João Batista. E quem pegou, quem teve essa ideia de usar a primeira sílaba de cada uma das frases dessa missa foi o monge que se chama Guido da Arezzo, bem antigamente. Interessante, né? Bora lá, então, tocar essa tal dessa tablatura. Então, vocês vão perceber que ela começa com o número 1 na segunda linha, de cima para baixo. Que quer dizer o quê? Que a gente vai tocar na segunda corda do violão, na casa 1. E aí, a gente vai tocar a melodia que está sendo cantada nessa música, que é... Dó, ré, si, dá, di. Então, você vai perceber que está escrito assim, ó... Cinco vezes o número 1. Um, dois, três, quatro, cinco. Percebe que dá para cantar junto, ó... Dó, ré, si, dá, di. A próxima nota, ela aparece nessa mesma linha, na segunda corda, com o número 3. E aí, a segunda frase da melodia cantada na música, que é... Então, aparece 1, 2, 3, 4, 5. Cinco vezes, de novo. Resto o coração. A terceira nota que aparece é a primeira linha com o número 0. E representa a terceira frase da música. Misterioso. De novo, cinco vezes. Próxima nota que aparece na primeira linha. Depois, na primeira linha, número 3. Primeira corda, casa 3. Sol, letra, um verso. Depois, aparece o número 5, também na primeira linha. Agora aparece o número 7, casa 7. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo pra cá? Na primeira linha também. Sim, já, 20. E agora o número 8. Dó, lá, já, 20. Certo? Essa é a primeira parte da música. Então, fica assim, ó... Opa! Opa! Dói a cidade, Resta o coração. Misterioso, Faz o mar e o zéu. Sol, letra, um verso. Labra, melodia. Sim, gelamente. Agora é a volta. A gente vai fazer do dó agudo até o dó grave. E aí ele canta assim. Doce é a música silenciosa. Lá no meu peito, solta-se no espaço. Faça a certeza, minha canção. Deu pra acompanhar? Legal.